Boa noite, irmãos e irmãs. Meu nome é Camila, sou voluntária da Casa Espírita Edgar Armon, e dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho e as vibrações pelo bem universal, vamos continuar com o capítulo 7, nos itens 7, 8, 9 e 10. Os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Nesse item, ele nos direciona para a questão da humildade, e quando ele fala na questão da humildade, não está falando da pobreza, pois existe uma diferença. Tem pessoas que são pobres e humildes, e também tem pessoas que são pobres e não são humildes. Elas não têm a benesse material, mas elas são orgulhosas. E da mesma forma, tem pessoas que têm essa benesse material e são humildes. E tem pessoas que ela pode ser rica, estudiosa, ter vários estudos, e isso não quer dizer que ela é uma pessoa orgulhosa. Ela também pode ser humilde e mostrar que é uma pessoa que está sempre em busca de aprender, inclusive aprender com o outro, com o nosso semelhante. E ele coloca na frase, Jesus disse essas palavras, Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e pequeninos. E ainda coloca, Os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém. Então, quando ele fala nessa questão da humildade, ele quer dizer isso. Então, quando a gente tem esse sentimento de superioridade, de orgulho, esse sentimento, ele nos deixa cego. Porque ele não nos permite ver o que está ao nosso arredor. Ele não nos permite ver o que Jesus nos fala através do evangelho, através do outro. Então, quando eu me sinto superior à outra pessoa, a primeira coisa que eu não vou enxergar é o outro. Eu não vou enxergar a possibilidade que a outra pessoa me dá de aprender, de ver e de olhar para dentro. Então, esse sentimento, ele não nos deixa perceber o quanto a gente precisa do outro para aprender e para evoluir. E o quanto a gente é auxiliado pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos benfeitores, né? Que Deus coloca no nosso caminho e que esses benfeitores, eles são agentes na vontade de Deus. E quando uma das coisas também que a gente vê quando a gente deixa esse sentimento de orgulho imperar dentro de nós, é que a gente também não consegue olhar para dentro. A gente não consegue ver as falhas, identificar essas falhas e trabalhar. E ao invés de identificar, a gente projeta no outro. Então, se toda vez que a gente querer fazer uma crítica sobre alguma coisa ou alguma situação, e ao invés de fazer ela para o outro, a gente vê como uma possibilidade de olhar para dentro da gente e de se perguntar o que eu preciso trabalhar dentro de mim em relação a esse assunto. Que não é porque eu identifico o que está de errado no outro, que eu tenho também. Mas o que eu faço com isso? Como que eu posso trabalhar? Então, o orgulho, ele é o véu que tapa a nossa visão, né? O evangelho fala de que adianta mostrar a luz a um cego. É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E como médico hábil, Deus corrige, primeiramente, o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça por vontade própria. E então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços. Como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Então, vamos encerrando o nosso estudo de hoje. E vamos, gratos por essa oportunidade de aprender, de entender um pouquinho mais do evangelho de Jesus. Vamos, com a espiritualidade amiga, vibrar pelo bem universal. Vamos vibrar por todos os países governantes. Pelos países que estão em conflito. Pelas pessoas que estão enfermas. Para que a espiritualidade leve luz e amor. O bálsamo que cada um necessita. Vibramos pelos lares, asilos, creches, hospitais. Vibramos pelas pessoas que estão sem emprego. Vibramos pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, leitos de dor. Vibramos pela fraternidade. Pela nossa casa espírita, Edgar Armand. Vibramos pelos seus trabalhadores. Vibramos pelos seus assistidos. Vibramos por todos. E agradecidos dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Muito obrigada.